Estamos aqui tendenciando para nenhum lado, e a segunda, desculpe, a sua desconfiança sobre assinaturas, por favor. Vamos passar agora a doutora Carla Zandelli. Boa tarde a todos, boa tarde presidente Passarinho, cumprimento também o palatório Onyx, e parabenizo os dois pelo excelente trabalho conduzido até aqui. Na pessoa desses dois, cumprimento os demais deputados presentes, os amigos e colegas que vieram prestigiar, e demais presentes, e os membros da mesa. Eu até vou fazer uma correção, deputado Passarinho, porque eu não sou doutora, não. Não sou advogada, não falo aqui pela Ordem dos Advogados do Brasil, não falo pelo Poder Judiciário, não falo pelo Ministério Público, eu falo pela voz das ruas. Os dois milhões de pessoas que assinaram essa medida popular sim, e que hoje praticamente foram chamados de otário pelo último palestrante. Quando ele falou na palavra burguês, eu já me atentei um pouco mais ao discurso, estava aqui concentrada, tentando me concentrar, mas já comecei a me atentar um pouco mais ao discurso, porque a palavra burguês remete a gente a uma divisão de classes, que a esquerda gosta muito de fazer. E quando o professor Maurício, doutor, ele sim doutor, até pós-doutor, fala que representa e que coloca a USP à disposição, eu gostaria até de fazer uma ressalva e pedir vênia, porque eu conheço outros professores da USP e eu tenho certeza que não concordam com ele, assim como nossa professora Janina Pastoral e outros tantos. Ou seja, eu acredito que ele não vai poder falar pela USP, ele pode falar por ele e por alguns colegas, mas não pela instituição. E a esquerda tem muita mania de fazer isso, de falar pelas instituições. A gente tem aí um membro do Ministério Público na semana retrasada, que assomou uma carta contra a escola sem partida, e se diz representante do Ministério Público, quando na verdade ela estava representando nada mais que ela mesma. Então, a esquerda tem essa mania de generalizar e de tentar nos chamar de imbecis. Os dois milhões de pessoas, os dois milhões de cidadãos que assinaram essa medida, essas dez medidas, que todos sabemos que não são só dez medidas, são vários artigos, não somos imbecis. E acredito que o deputado qual convidou o professor Maurício diz muito, Paulo Pimenta do PT, já diz muito do porquê esse discurso bolivariano. Paulo Teixeira. Paulo Teixeira, enfim, qualquer Paulo aí, Teixeira, Pimenta, são todos eles bolivarianos. O brasileiro está muito cansado desses argumentos de autoridade, de pessoas, eu sou pós-doutorado, então vocês têm que me ouvir. E eu ouvi... Eu queria assim, se não quisesse citar nenhum deputado, eu vou começar a citar todo mundo em razão. Sim, cara, eu vou dizer, se não quisesse citar nenhum convidado por quem? Alguém convidou. Quem está aqui sem ser convidado? Só para dizer, pela primeira vez eu interferi uma... Você citou o nome de deputado. Pode dizer, sim, vou pedir respeito de um lado, respeito de outro. Respeitar a todos os deputados aqui. Independente da posição política e ideológica, cada um são deputados representantes do povo nessa casa. Perece respeito, independente da posição política de cada um deles. Então, não vou aceitar nenhum tipo de referência desonrosa, nenhum deputado, seja ele. Eu posso discordar totalmente do deputado, mas ele merece o respeito de eu estar aqui, porque eu estou representando a população que fosse para cá. Perfeito. Eu também queria apresentar a minha solidariedade ao ministro Maurício Dita, que não fui e eu cortei, mas acho que uma grosseria quem o sucede é atacar abertamente isso. Nós estamos discutindo aqui ideias que comportam entendimentos diferentes e acho que nós temos que ficar no plano da ideia, adjetivar alguém de bolo e variando, achando que isso quer dizer alguma coisa, também é uma posição política. Eu vou pedir que a V. Exª não permita, inclusive, com a sinhada, pela grosseria do gesto que é e que não cabe nessa comissão, que até aqui se comportou em respeitar a diversidade. Sr. Presidente, eu também gostaria de prestar a minha solidariedade para a Sra. Carla Zambelli, porque quem conversou tudo não foi ela. Quem conversou tudo não foi ela. Por o ditado que disse, tem tanta gente que pode ter prestar. Está escrito na Bíblia, Sr. Paulo Paulo. Só para a gente não levar essa polêmica à frente, porque essa comissão até agora conseguiu ficar no quanto do debate, as ideias. Não precisamos citar o nome de ninguém. Nós temos 10 medidas, estamos aqui para discutir as 10 medidas, necessidade ou não delas. Então, é essa que nós precisamos de ter discussão. Nós somos pessoas. Vamos discutir ideias, vamos discutir as propostas. da carta da posição da deputada Ângela, de todos os deputados. Então, a gente pede que os nossos debatadores não citem o nome de nenhum deputado e vamos discutir, criticar, porque foi criticado aqui o projeto, elogiar, vamos fazer em cima das ideias que nós precisamos construir algo melhor. Pois não, deputado, não acredito. Eu acho que, em Sardins, o trabalho que essa comissão faz é um trabalho de profundidade. Independentemente das questões ideológicas, políticas, etc. Então, eu acho que ele deve continuar mantendo o mesmo, de debate que nós tivemos. Eu conheço a Carla. A Carla fez um trabalho excepcional desses movimentos populares pelo Brasil afora. Acho que merece o respeito. O Dr. Maurício merece o nosso respeito. Mas eu acho que ele deve manter assim o nível das ideias do debate, até porque a nossa responsabilidade, a sociedade brasileira, a guarda de todos nós, a gente apresente uma proposta, uma legislação. Então, eu discordo muito do que disse o Dr. Maurício, em relação ao que ele falou, mas eu acho que esse é um debate que nós vamos aprofundar e vamos consensuar uma proposta que efetivamente possa combater de maneira mais aprofundada a corrupção do nosso país. Esse é o nosso grande objetivo. Então, eu acho que a gente retoma a questão do debate e vamos entrando a isso aí. Eu queria só fazer essa entrevista. Obrigado, obrigado a todos os deputados. Desculpe, Carla. Não tem problema nenhum, deputado? Não vou repor o tempo, não se preocupe. Não tem problema, eu consigo finalizar em 14 minutos. É um prazer ouvir, eu vou dizer, a todos aqui na casa, independente de posições políticas ou posições ideológicas, nós estamos ouvindo a todos. Nós só pedimos é que todos se restringam mais ao projeto, às ideias, porque nós precisamos da ajuda de cada um de vocês, cada um na sua experiência, cada um na sua expertise, cada um no seu conhecimento, no ramo do conhecimento, nós precisamos absorver isso, nós podemos fazer o melhor para que a população está esperando de nós. Perfeito, deputado. Peço desculpas por ter quebrado aí um pouco o protocolo, mas eu acredito que eu tenha falado por milhões de brasileiros nesse momento. Eu queria só completar, dizendo a respeito disso, antes de entrar no projeto em si, que o brasileiro hoje, ele está muito entristecido, porque os direitos humanos hoje, que foi citado aqui, ele está mais para o direito dos humanos. E os brasileiros, que são brasileiros de bem, que são brasileiros que pagam seus impostos, que cumprem a lei, a Constituição, e vivem uma vida reta, não têm os seus direitos respeitados. Então, eu acredito que, quando se fala, por exemplo, de liberdade individual de todos os brasileiros, que esse projeto feriria a liberdade de todos os brasileiros, eu acredito que não. Esse projeto vai ferir, sim, a liberdade dos corruptos. E que bom! Para que não haja mais corruptos, para que não haja mais impunidade, para que a gente possa dar um fim a esse ciclo vicioso, e que a gente possa ter um ciclo virtuoso daqui para diante. Eu acho que esse projeto é extremamente importante para isso. E eu não concordo na integridade com ele. Eu acho que toda a concordância integral é um pouco burra, e eu acho que a gente tem que ter nossas ressalvas. Queria aproveitar para pontuar que eu estou aqui representando não só o movimento nas ruas, mas o movimento que é um movimento que está em 14 estados, o movimento nas ruas, e temos um alcance semanal hoje de 19 milhões de pessoas, de 14 a 19 milhões de pessoas. Essa semana nós estamos em 19 milhões. Então, eu acredito que quando eu falo aqui, eu falo por muitas pessoas, e também pela rede da direita nacional, pelo movimento Rua Brasil, aqui do Distrito Federal, pelo Cidadão Alerta, pelo movimento federalista, pelo Conclave para a Democracia, Mulheres da Inconfidência, Legislação e Vida, Movimento Brasil, Revoltados Online e Força Democrática. São os movimentos que me pediam para que eu falasse em nome deles, e com muito orgulho, estou aqui para representá-los hoje. A gente acredita que somando todos esses movimentos, a abrangência deve chegar a quase 30 milhões de brasileiros. Entrando já no âmbito do projeto, pontuar rapidamente os que a gente concorda, os que a gente talvez discorde, pontuar por quê. Os artigos 2, de enriquecimento lícito, 3, de peculato e 5, concordamos na integralidade, e gostaríamos de pontuar a questão da sugestão da forma privilegiada para crimes com o menor dano ao horário público, que foi até pontuado pelo juiz Sérgio Moro quando esteve aqui. O artigo 4, do Confisto Amargado, ele acha que é um dos mais importantes, porque atualmente os corruptos têm muito medo da questão do seu dinheiro ser pego, e a gente está falando de pessoas que têm dinheiro fora do Brasil, não só dentro do Brasil, então é importante que pelo menos no Brasil a gente possa confiscar os bens, não só deles, mas também dos laranjas, para que os laranjas passem a ter medo de ceder o seu nome para os bens dos corruptos. Os artigos 6 e 7, de crime de onda, etc., ok, também não temos nenhuma ressalva. O artigo 8, a gente acredita que é muito importante, junto com o artigo 9, que fala mais da área civil, mas quando há a existência de recursos protelatórios em demasia, o juizado, o tribunal, enfim, poder decretar o trânsito em julgado, porque hoje um dos principais problemas que nós temos é esse excesso de recurso, excesso de prazo, que acaba protelando o processo de uma maneira em si. O artigo 10, acredito que é importantíssimo, que é a questão também do abuso de recursos, proibiu o segundo embargo de decoração, hoje em dia a gente tem muitos embargos, inclusive com a imposição de multas para aqueles que insistirem em embargar, enfim, entrar com recursos que não são necessários. O artigo 11 do HC, também somos partidários da opinião de que deve ser restrito só para os casos de prisão, tanto eminência de prisão, quanto prisão que já aconteceu, porque hoje os advogados do exercício da função acabam usando muito esse recurso e deixando o judiciário muito sobrecarregado. Com o artigo 12, a questão de aumentar com mais um agravo o Ministério Público, levando nessa questão aí, nessa ideia de que nenhum recurso a mais poderia ser feito e que a gente tem que enxugar a quantidade de recursos, etc., vou pedir venha ao Ministério Público, mas não concordo com a questão do agravo e acho que tem que valer para ambos, então se vale a diminuição do número de recursos para os advogados, também deveria valer para o Ministério Público. Artigo 13, ok, sem nenhuma ressalva. Artigo 14 e 15, que falam sobre a prescrição dos crimes, a gente acredita, quando eu falo agência pelos movimentos, que a prescrição deveria acontecer, começar a contar a partir da denúncia ou do conhecimento do fato, do conhecimento e não do fato em si, porque aí você tem um tempo maior para poder haver a prescrição e até citar o caso hoje, acabou de sair um caso, por exemplo, a Polícia Federal pegou um caso de corrupção e lavagem de dinheiro, que aconteceu em 2003, o ex-presidente Lula foi indiciado, junto com o Marcelo Debrecht e o sobrinho do Lula, e o crime aconteceu em 2003. Então, dependendo de como o juiz entender o início da prescrição, pode tentar entender que é a partir do início do fato e a gente acredita que tem que ser a partir do descobrimento do fato. Se descobriu, demorou-se aqui 13 anos para se descobrir esse crime de corrupção cometido pelo ex-presidente. O artigo 16 das provas ilícitas, eu sei que tem muita, já rolou muita discussão a respeito disso, mas nós acreditamos que tem que haver um bom senso nessa questão. Outros países já fazem isso. Eu acho que o texto desfavorece um pouco o projeto, porque dá a impressão que se quer pegar algo ilegal. Então, assim, é talvez melhorar um pouco a redação. E hoje eu conversava com um juiz e ele disse assim, olha, a gente já pegou casos de crianças que tinham sido sequestradas, estupradas, e com uma prova ilícita recorrida de boa fé, a gente conseguiu encontrar a criança e evitar que ela fosse assassinada, mas não conseguimos condenar o culpado, porque a prova foi pega ilicitamente. Então, assim, eu acho que é uma questão de bom senso, quando a gente fala de uma criança estuprada, que poderia ser assassinada, ou que muitas vezes é assassinada, o tráfico de drogas que mata também tanto, e assim como os crimes de colarinho branco, etc. Enfim, o Código Penal poderia abrir um pouquinho mais essa questão. e também, dentro do artigo 16, a questão do aumento dos casos de prisão preventiva, nós somos completamente favoráveis, porque a prisão preventiva é um instrumento que pode evitar que a pessoa que tenha roubado milhões possa fugir com esse erário público. E o medo da prisão, eu acho que é uma das poucas coisas que faz a pessoa parar de roubar. Porque o corrupto, muitas vezes, ele não está preocupado tanto com o dinheiro, porque o dinheiro não está aqui no Brasil, está fora. E ele fala, ah, deixa eu pegar 8 milhões aqui, 130 ali, mais 30 ali, eu tenho mais 2 bilhões lá fora. Qual o problema? Agora, prender, aí tem medo. Então, eu acho que a gente tem que abrir, sim, mais exceções para a questão da prisão preventiva. Em relação ao artigo 17, da responsabilização dos partidos, eu concordo plenamente com o artigo e colocaria até algo mais. Eu deixaria ele um pouco mais pesado no que tange a responsabilização. Eu acho que os partidos que corroboram com corrupção e com recebimento de dinheiro ilícito e recorrente de propina deveriam não só serem responsabilizados, como, em alguns casos, extintos ou não recebessem dinheiro do fundo partidário ou não pudessem participar de eleições, por exemplo. Então, porque é um pouco absurdo, né? Quando você vê, às vezes, a quantidade de dinheiro que um partido recebe e continua funcionando. E alguns partidos expulsam essas pessoas, outros não. Outros ainda abrigam esses marginais criminosos e os aplaudem. Então, nesse caso, eu seria partidária de até torná-lo um pouquinho mais pesado. No artigo 18, eu acho que aqui vem uma coisa muito importante, que as redes sociais vêm falando muito, que é a questão do Caixa 2. É isso, né? O 18? Acho que é o 18, a Caixa 2. As redes sociais falaram muito a respeito desse artigo, porque falou, sim, não é possível anistia. A partir do momento que se criminalizasse o Caixa 2, dali para trás, anistiar todas as pessoas que cometeram o crime de Caixa 2. Eu acho que se a Câmara fizer isso, a rua vai responder. E vai responder fortemente. Porque o nível de estresse do brasileiro hoje, o nível de intolerância à corrupção, está tão alto, que se houver uma tentativa de anistia, ainda que haja a aprovação de um crime agora, qualquer tipo de anistia passada, a gente vai ter problema. O que poderia... A gente sabe que quando se tem um crime, o que é passado, uma lei, né? Revegurando, o que é passado dali para trás, o benefício é do réu e etc. Mas, assim, talvez daqui para trás a gente pudesse continuar condenando de acordo com o que existe hoje, lavagem de dinheiro e outras situações mais. Mas anistiar completamente, eu acho que seria um tremendo absurdo. E eu acredito que a rua vai responder à altura. Nos artigos 19 a 47, nenhuma ressalva. A gente aprova na totalidade. O artigo, dos artigos 48 aos 57, ele é muito importante que eles sejam aprovados. Nós somos totalmente a favor. Que é a questão do teste de integridade, etc. Inclusive, quando eu fiquei sabendo desse teste de integridade, eu achei que era um teste de integridade dos policiais, para os policiais. Então, o nome, talvez, tenha confundido algumas pessoas. A maioria das pessoas que eu conversei pensaram igual. Que o teste de integridade acharam que era para os policiais, para medir a integridade do policial. Quando, na verdade, é o contrário. Os policiais e o Ministério Público usaram desse artifício para poder testar a integridade de agentes públicos. E aí, eu só faria a ressalva de que esses agentes públicos, na sua totalidade, agentes públicos e políticos, ou seja, públicos lá do censo, na versão lá do censo da questão. E dos artigos 58 aos 67, eu sou favorável também, 100% dos movimentos todos citados por mim, são favoráveis. E aí, fazer uma ressalva em relação à prisão em segunda instância. Eu acho que é muito importante que a prisão em segunda instância passe a estar nessas dez medidas. Hoje, o STF está falando sobre isso. É um tema que está bombando nas redes sociais. Todas as pessoas que estão acompanhando um pouco mais de política estão acompanhando hoje o julgamento no STF. porque lá é um pouco mais abrangente. Também se fala da prisão em segunda instância para assassinos, enfim, estupradores, pedófilos, traficantes de drogas. Quer dizer, a gente tem um outro leque de criminosos, mas aqui a gente já poderia. O STF está legislando muito. O STF decide a legislação. Ele está entrando um pouco no legislativo. E eu acho que caberia à casa, ao Congresso, inserir essa prisão em segunda instância para os crimes de colarinho branco aqui, para a gente poder garantir que o STF não faça isso ao seu bel prazer. Então, assim, a pretensão executória em segunda instância seja incluída nas dez medidas para os crimes de colarinho branco. O ideal seria que fosse para todos, mas aí acho que teria que ter uma PEC ou algo mais.